Está desqualificado por usar o nariz vermelho ilegal. O quê? É expulso do resto dos jogos. Oh, não. Lamento, Rodolfo. A culpa não é tua, Diogo. Os juízes decidem mudar do ego vencedor. Realmente? Isto é um escândalo. Oh, querido. Isto não é justo. Mas, mãe, o juízes é que tem a decisão final, como somos nós. Batuteiro. E depois? O importante é que ganhei. E o Pai Natal vai reparar em mim. Não é-se um voador. Os voadores têm coragem, carácter e corações leais. Como Rodolfo. Mas ele tem o nariz vermelho. Oh, estou mesquinho. Mas, Cecília. Já não quero ser tua amiga. Boa. Boa, menina. Mas não podem expulsá-lo dos jogos. É. O momento, a decisão é final. Mas aquilo do nariz não é culpa dele. Ele nasceu assim. O nariz dele. Foi um acidente. Oh, não. Meu desculpa, Rodolfo. Mas o ariz dele. Já não há pouco. Mas o ariz dele. E aí, então.